Música Gesto concreto de solidariedade, fralda geriátrica e bolacha, doações entregues pelo plantão da alegria no lar que acolhe idosos, o recanto feliz. As doações foram arrecadadas durante a semana interna de prevenção de acidente de trabalho, o CIPAT, no hospital Cacemes de Campo Grande. Foi uma semana assim incrível, que cada um real, cada pacotinho de bolacha que a gente arrecadava, a gente comemorava bastante, porque sabíamos que ia trazer um pouco mais de conforto aqui para esse lar. E hoje ver a alegria desses idosos aqui, foi muito legal trazer um pouquinho da nossa alegria para eles, cantando, fazendo exercício, batendo palma, então isso é gratificante, não tem preço. Estar aqui hoje é um aprendizado, eu acho que todo mundo tinha que vir em um lugar como esse, para a gente valorizar o dia de hoje e nos preparar para o dia de amanhã. A turma do plantão da alegria teve uma tarde regada a muita atenção, cuidado e carinho com os 18 idosos que moram no recanto. Eu estou muito feliz, muito mesmo, muito emocionada e assim, muito grata a Deus e a vocês, por ter proporcionado essa tarde e nos agraciado com as doações.